Fala inglês! Ouviram bem? Uma sobra do povo da banda do Dito Faça, fala, o mesmo maestro Faça boa noite, a barulhista O povo é bom de morena ali Faça boa noite, a choculatada A choculatada é o morão, choculatada é o andamento Aí, enquanto quer, quer Faz um ralo pra tu faz aí, não, o Codito Boa noite! Boa noite! A banda faz barulho! Boa noite! As filadões na claração O ZZP As panilangas É tantas morenas Mas é uma pena que eu só tenho Olhos para uma Aí, a da Lombuca Aí, a Lombi Todas elas, DJ Sem mais demora É isso, é isso, é isso 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 Quem sabe dar um toque no lado do vídeo Quem sabe dar um toque no lado do vídeo Posso chamar um? Posso chamar um? Posso chamar um? O Pescoense é o homem que inventou da galha puta É o Pescoense é o PESSO Não se mete início, já se virou de casa, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL